Uma cena desoladora. É assim que se encontra o cemitério da localidade de São João de Cima, que fica no município de Calmon. O local, que deveria abrigar o último descanso de entes queridos, está sendo utilizado por pessoas mal intencionadas. Como o cemitério fica distante tanto da cidade de Caçador quanto de Calmon, é usado para a realização de rituais e também para a prática de furto. Tudo acontece sem que ocorra risco de serem descobertos. Mais de 90% dos túmulos ou jazigos já sofreram algum tipo de depredação. O objetivo é furtar as placas de identificação, como números e letras. O material, que é um tipo de metal, pode ser vendido no mercado paralelo e isso tem atraído a atenção de ladrões. O cemitério fica também em uma região distante de casas, o que automaticamente dificulta que seja percebido algum tipo de movimentação estranha. É triste a situação. Por exemplo, aqui nesse jazigo, onde teve o vidro quebrado, totalmente quebrado e as letras lá dentro foram furtadas. O pessoal acabou levando as letras e como acontece em todos os túmulos aqui, a maioria deles, 90% desses túmulos acabaram tendo as letras, alguns até com a foto do falecido roubadas. Os furtos e depredações têm causado revolta nos familiares quando chegam e encontram tal situação. Esse foi o caso do morador de caçador Lúcio Carneiro Filho. Lá estão sepultados a maior parte de seus antepassados e ele se sente desolado, sem saber o que fazer. Você vai lá com a expectativa de fazer uma limpeza, uma oração, é o momento de você ficar dedicado à lembrança das pessoas ali, e daí você vai lá ver uma situação aqui e lá, você acaba sendo bem mais triste do que você imagina. Realmente não sobrou um túmulo intacto, todos eles foram quebrados, unificados, as letras, os números. Está uma situação desoladora. É só ir lá e poder ver o que está se encontrando naquele cemitério lá. Porque é coisa que se contar não é de se acreditar, ainda mais numa região que nunca houve nada nem parecido com aquilo lá. Então seria interessante os familiares que têm seus entes queridos lá verem que o negócio realmente está bem complicado lá.